E aí galera que segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Estamos aqui trazendo mais um vídeo para o canal Desse besouro, besouro pequeno Da cor marrom, um servilhado com marrom E aqui no meu canal tem vídeo de vários besouros Então eu vim postar isso aqui, mais uma espécie diferente de besouro Então se você curte vídeo de besouros, mariposas, boboletas, lagartas Você está no canal certo, o canal Natureza em Foco Ele está aqui no terreiro de casa andando Muito pequeno Aí tive que puxar o zoom do celular porque ele apareceu na filmagem E aí 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 E aí